Por favor, mas vocês que chegavam antes já estão na rua para resolver esse problema. Enquanto eles não cedam, eu preciso mais esfiras, desfira-chou, um café, um coffee break da Kassia, vou botar aqui, tomar o meu cabelo, o que nem tinha que ter, e o meu bigode. O que é isso? Eu trouxe esse pessoal aqui, mas eu achei que ficaram meio demilhando, meio de não sei o que, eu não sei o que aconteceu com eles, eu achei que ficaram suspeitos o pessoal aqui, esse bom, mas é esse aqui, é esse aí. Maravilhoso, papai. Ai, meu Deus do céu. Uau, que cheiro é esse? Churume. Por você, essa cara aí que irá me soltar. Você, a sua espetinha de soeira é... Para de chorar. Engole, sou. Ah, vem comigo. E você, está tremendo porque quem não deve não treme? E você, oh, madame Cotilde? O que é isso? O que você tem a me dizer? Uau, senhor. Uau, eu nem sei o porquê eu estou aqui. Uau, aliás, o amor sumiu? Ah, ele? Eu nunca nem vi. O senhor Delgado, quer dizer, o delegado, é, oh, eu nem sei de nada, nem estava por aqui. Na verdade, o, 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 o senhor Delgado, ó, eu nem estava por aqui, eu estava lá na Nacional Guerra, entendeu? Estava lá roubando já. Quer dizer, estava ajudando já, se der chegasse, me guardando e agora, conheço os dois, ó. Agora eu estou aqui. É verdade, senhor Delgado. Oh, mas está aí com o rapaz. Desculpa, desculpa. É que eu estava jogando no Free Fire. Alá, morri. Enfim, pegaram o microfone aqui, eu sou o servente de peneira, atrapalhador, vou roubar quem? Eu, eu, eu não peguei ninguém, eu sou só mais uma mínima de criminalidade, roubar até o meu jeito. Ih, ih, eu não, eu não, eu não. Desemburta, rapaz. Eu não sei se sentindo nada. Eu estava lá na mata de uma, 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 um cara, aí, aí, aí eu estava lá. Aí chegaram, eu tive uma boa, aí eu fui por porinha, mas não é por porinha, aí eu sou, eu sou sentindo. Bom, aí, aconteceu o seguinte, aí eu tive o peito, 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 pastor de Ângeles. Como é que é? Pastor de Ângeles. É, eu acho que eu te juro, quem falei, eu falei mais. Ah, mas eu sabia que tinha esse tal de pastor de Ângeles de golpico. Mas está faltando um aqui, onde está a perdida. Ah, ela passa a ser a principal suspeita a partir de agora. Saem daqui, vocês têm sorte. Vamos, saem daqui. Manda uma esposa, imbrando o que fazer. Manda uma esposa, imbrando o um negócio, imbrando o boast, imbrando o boast. Recapaz, imbrando o boast. Cia imprete. Continue seguindo em frente. Há 200 metros e sobe, para quem não sabe inglês, pare. Ah, oi pessoal, tudo bem? Vocês vieram na semana passada? Sim. Então, eu ainda não encontrei meu pai, estou procurando ele há dias, eu estou tão perdida. E esse mapa? Esse mapa não me ajudou em nada, eu fui procurando meu pai, ele não me ajuda. E agora eu estou usando esse aplicativo aqui, mas ele está me deixando mais perdida ainda. Mas quer saber? Eu vou continuar seguindo ele mesmo. Vire à esquerda. Vire à direita. Vire à esquerda. Siga em frente. Olhe para o lado. Se liga na batida do... Fica marcado. Siga em frente. Tá, acho que é por aqui então. Se liga na batida do... Se liga na batida do... Vamos procurar a perdida de neve Vamos procurar a perdida de neve Você vai pra lá? Eu vou pra cá Vem com ele Vem com ele Ei parceiro, por aqui Beleza Venha, sua imprometida Você é igual a todos os outros sentimentos Em vez de me ajudar, só me atrapalhou Estavam achando que o caos de pastor de Ângelo tinha te sequestrado? Você acha que ele seria capaz de fazer isso? Não, mas eu seria E agora, antes do seu fim Eu vou deixar você dizer só algumas palavrinhas Mas, irmã, o quê? Por que você está fazendo isso comigo? Fale! Chega! Já falou demais Igreja Vocês já viram um cão chupando manga? Não? Pois agora, vocês verão Chupa essa manga Não! Não! Toma! Ela está matando! E para finalizar Vida-se 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 Eu estou mandando Sobe! Não! Calma, calma! Quem mandou se meter comigo? Vamos para o alto! Volta a cabeça! Olhos, ouvidos, boca e nariz Volta a cabeça! Vem aí! Vem comigo! Se inscreva-se aqui! Vamos revelar agora quem matou o amor perdido é direto você é culpada por matar o amor não, eu sou culpada porque eu induce elas a fazer brincadeiras não, eu sou culpada porque contribui com a sonolência e não deixei ela descansar não, eu sou culpada porque em todo momento custrei seus sonhos colocando medo não, eu sou culpada por gerar ganância na vida dela não, eu sou culpada pois estimulei todos os desprendimentos nela não, todos nós somos culpados então todos vocês estão condenados pois o salário da morte é o pecado sim todos nós ficamos e por isso estamos condenados isso é o que eu sei do mundo vocês dominarem o meu coração todos os desprendimentos acabaram dominando e acabaram sozando as minhas emoções e a minha única esperança agora eu matei se eu falasse as línguas dos homens e dos anjos mas não tivesse amor seria como um símbolo que se ressoa ou um símbolo que retinha 1 Coríntios 13 sim sim eu deixei todas essas emoções se dominaram mas eu não quero mais isso pra minha vida eu quero um novo recomeço eu preciso de uma nova chance eu preciso ser liberta então basta por que choras? amor é você? me perdoa por tudo que eu fiz me perdoa mas é claro que eu te perdoo o amor o amor ele pode tudo o amor é mais forte que a morte nem muitas águas poderão separar o amor que Deus tem por você o amor está aqui pra te dar uma duas três quantas chances necessárias forem enquanto houver arma receba o amor de Deus incondicional pela sua vida receba agora o amor de Deus e que eu vou te dar uma de Deus não sei é assim eu vou te dar uma de Deus eu ainda não achei meu pai o amor nos aproxima do pai Pai, é você Esse é o meu filho Estava morto E viveu Estava perdido E foi achado Por isso, façamos uma festa Amém? Amém Acima de tudo, revistam-se do amor Pois ele é o elo perfeito O amor, ele não procura Seus próprios desejos O verdadeiro amor Lança fora todo medo A alegria do Senhor é a nossa força Desperta, ó tu que dormes Porque Cristo te libertará O show pode me julgar alguma noite Mas a alegria vem pela manhã Onde aglutou o pecado E superaglutou a graça Adiós Adiós Pai, paz, 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 Tchau.